Fernandinha, o Fred da Maza queria arrumar um problema com você. Não, não, não é não. Ele falou um negócio de furacão, que virou ventinho. Não, mas não foi comigo não. Não foi comigo não. Se você quiser, eu pego na jugular dele. Não, então deixa eu te falar, Caio. Não foi comigo não, foi com o Venei. E o Venei tá feliz por conta disso. Pois é. Ele quis dizer o seguinte, que o furacão não teve vez aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, porque o Atlético... Porque o Flamengo ganhou do furacão. Exatamente. Fala pra ele o seguinte, ele é um amestado. Que você que tá certo, que você é o escândalo de literóis. Beijos que eu tenho que por... Eu vou lá pro hospital, vou lá. Fazer um exame. Beijo! Beijo! Tchau, Caio Alex. Boa tarde, meninos. Boa tarde.